Uma operação que visa combater o tráfico de drogas aqui na cidade de Itabaiana. Foram cumpridos, até o momento, quatro mandatos de busca e apreensão, tendo como base a investigação dos policiais aqui de Itabaiana. Cerca de 20 policiais participam dessa operação. Até agora já foram presas três pessoas e apreendidos 80 pedras de craque e uma arma de fogo. Os presos estão sendo ouvidos na delegacia e vão permanecer custodiados à disposição da justiça. A CIDADE NO BRASIL